Fala, turma! Beleza? Pô, coloquei uma câmera em cima da lancha. A gente fez uma viagem de Alcântara para São Luís. Então, vou colocar o vídeo na íntegra para quem gosta desse tipo de vídeo. E para quem gosta dessa travessia aí de lancha. Pô, ficou sensacional, ficou muito bom. Espero que goste. Assista o vídeo até o final. E, claro, compartilha com os amigos se gostar, beleza? Então é isso aí. Valeu, vamos para o vídeo. Então, vamos lá. E aí 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?